Eu sou moçã que eu vim de cima e cuja Au! Bom dia Galegão! E aí Galegão! Bom dia Galegão! Se eu te conheço da onde? Oi? Se eu te conheço da onde para que me chamaram de preto? Galegão porra! Galegão é preto, eu estou chamando o cara de preto por jeito! Bom dia Galegão! Como é o cara vindo de lá para cá, passando na calçada e vocês vindo chegando no carro? Bom dia Galegão! Bom dia Galegão! Eu não sei se o dia vai ser bom depois de você vir me chamar de Galegão velho Eu estou passando e você estou passando na calçada e você está chamando o cara de Galegão? Chamando o cara de Galegão? Chamando o cara de preto rapaz! Terminou? Terminou não! Você não deixa o cara... Bom dia! Bom dia Moreno! Eu vou passando! Oh! Moreno! Pronto! Moreno! Mas eu sou branco! Bom dia Branco! Vai querer a camisa hoje? Bom dia! Oh rapaz! Deixa eu ver essas camisas aqui rapaz! Para ver não, eu estou vendendo! Não! Eu estou vendendo! Vendo fiado? Fiado foi outro velho! Ela foi ontem! Eu quero uma fiado! Eu não vi de que é cá Eu não sabia nem se existiam essas camisas aqui na cidade e aqui Oh! Fiado! Oh fiado assim! Você pega descendo! Não! Quer dizer que meu dinheiro não vale não! Vai Galego! Quer dizer que meu dinheiro não vale nada não! Fiado não! Meu dinheiro... Meu dinheiro... Vai Galego! Solta Galego! Vai Galego! Que é fiado! Solta! O meu dinheiro não vale não! Vai! O meu dinheiro é mais barato! É mais pouco que eu tenho! Valeu Galego! Eu não quero não vender mais não! Não tá bom! Eu vou embora! Você não quer vender? Você não quer vender? Eu amo vocês! Apenas eu vou dar para a próxima! É... Não venha! Eu não venha, cara!